Denis, eu não tenho público, eu nunca mapeei os meus competidores, não tenho um catálogo, não tenho uma lista de e-mail, não tenho vídeo, nunca fiz vídeo no Facebook, não tenho uma landing page, não tenho uma lista de formulário submetido, não tenho cliente, como é que eu faço? Agora eu vou mostrar para vocês, se você ainda não tem, se você está rolando a sua primeira campanha, você vai anunciar para interesses, depois que você botar a sua propaganda, você vai ter pessoas que clicaram, que entraram na sua página, pessoas que pelo menos viram o seu vídeo, então pelo menos esses três você vai ter, você vai ter, você vai começar um pouquinho mais devagar e conforme você vai rodando mais marketing, mais as suas audiências vão sendo populadas e melhor vai ficando a sua audiência. Então eu vou chegar aqui e vou falar assim, eu quero anunciar para pessoas que tem um small business, show de bola, para essa galera eu quero anunciar, eu quero também para small business owners, eu quero anunciar para esse behavior, para esse comportamento, aí eu posso pegar aqui sugestões que ele me dá, isso aqui é super interessante, então eu coloco umas duas ou três e ele vai me dar. Então ele está falando, pequenas e médias enterprises, não sei, entrepreneurship, eu quero, empreendedorismo, eu quero, home business, sim, eu quero, self employment, sim, eu quero freelancer, sim, eu quero, tá, eu acho que já deu aqui, vamos pegar agora um pouco mais de social media, então social media marketing, agora eu também vou adicionar aqui que são os padrões, né, digital marketing, eu quero anunciar para quem tem esse interesse, olha aqui, 175 milhões, 747 mil, 249 pessoas, vou anunciar para essa galera. Denis, então quer dizer que eu vou anunciar para esses tantos milhões de pessoas? Não, quer dizer que esse é o teu, a tua capacidade total de anúncio, o que mais vai depender, vai ser, o que mais vai ditar, se você vai alcançar muitas pessoas ou menos, o teu budget, a tua verba, beleza? Tchau, tchau.